O governo quer ouvir o Movimento Sem Terra para entender o que ele teria de proposta para o Plano Safra, hein, Bruno Pinheiro? O que já há um incômodo, inclusive, por parte do setor do agronegócio, reclamando sobre esses investimentos, sobre esses anúncios. E há, a gente já viu no último ano, uma CPI para investigar os atos do Movimento Sem Terra, invadindo áreas que estavam plantando, inclusive, dificultando toda essa ação do agronegócio através do Movimento Sem Terra. E agora, o Executivo, o Governo Federal, indicando este representante do Movimento Sem Terra para colocar em discussão este Plano Safra do ano de 2024 e 2025. É totalmente na contramão do que o Congresso está discutindo, que é justamente uma ideia de afastar o Movimento Sem Terra do setor do agronegócio. E essa repercussão, repercussão imediata nesta segunda-feira dentro do Congresso Nacional. Alguns parlamentares estão retornando dos seus estados para a capital federal, mas os seus assessores, já com requerimentos, aqui dentro do Congresso Nacional, enviando para a mesa diretora para uma convocação de ministro, para esclarecimento. Dessa forma, até mesmo o atual deputado federal, o deputado Rodolfo, na verdade, diante disso, sobre essa decisão do Governo Federal para que seja encaminhado esse requerimento de informação ao ministro do Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar a respeito da inclusão do Movimento Sem Terra no grupo que irá discutir o Plano Safra. Com o objetivo de orientar a resposta em questão, está solicitando ao ministro que responda ponto a ponto sobre esta ação, essa inclusão e qualquer outra informação que possa ajudar. de que forma que essa ação vai acontecer, como que o Movimento Sem Terra, de fato, vai conseguir colocar em discussão o Plano Safra. Só para me atualizar aqui a informação de quem é o requerimento, é do deputado Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul. O deputado Evair de Mello, eu conversei com ele hoje um pouco mais cedo, e me disse o seguinte, ou o governo leva o agronegócio a sério ou arcará com as consequências. Achar que vai nos enrolar não funcionará. Essa ideia de convidar o MST para discutir o Plano Safra é como chamar os criminosos para um debate sobre uma política antidrogas. Então, essa é a linha do deputado Evair de Mello, atual presidente da Comissão de Agricultura, disse que alguém não está levando a sério o agronegócio dentro do Palácio do Planalto, ou não está entendendo de que forma manter ou estabelecer esse diálogo. Então, o requerimento que chega hoje é do deputado Rodolfo Nogueira, solicitando informações de ponto a ponto, tem tudo enumerado, este questionamento, qual será a atuação do MST, e qual será a colaboração sobre elaborar esse Plano Safra 2024 e 2025. Mas a informação é que não vai ficar somente neste requerimento. Já é estudada uma convocação para ambos os ministros, também o ministro da Agricultura, ministro Carlos Favro, para que possa ir na comissão e esclarecer olho no olho de que forma que essa discussão vai acontecer, inserindo o Movimento Sem Terra também nessa discussão. Então, a semana começa agitada, amanhã, na terça-feira, já tem audiência, já tem reunião, a porta fechada, e aí, no dia 19, mais um representante do governo federal estará na Comissão de Agricultura. E amanhã também é dia de reunião na FPA, que é quando senta todas as legendas que representam o agronegócio e vão colocar em discussão para reforçar o núcleo duro do agronegócio essa ofensiva contra o Movimento Sem Terra. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Já estou mandando algumas mensagens aqui para ver se consigo alguma repercussão sobre essa proposta de trazer o MST nesse debate para a criação do Plano Safra deste ano. Quero saber de você, então, Gustavo Segreja. Já que você puxou a corda, que era uma informação que o Bruno tinha, você acha que é crível que o Movimento Sem Terra participe com sugestões voltadas para assentados ou pequenos produtores dentro do Plano Safra? Salvo que seja para ser um acordo que daqui para frente não tenha mais nenhuma invasão, eu acho válido ouvir o MST. Mas não que participe da formulação do Plano Safra. Até por uma questão muito simples. O MST não tem sequer um CNPJ. Não existe juridicamente falando. Então, o governo está homologando a existência de uma agrupação que não existe oficialmente, todo mundo sabe que sim, mas que está contrariando de alguma forma a virtude que eu sempre coloquei no presidente Lula de articulador. Ele, neste momento, está desafiando ao Congresso e esse desafio não está levando para bom caminho o próprio presidente. A vida conta dos vetos que ele fez e o governo derrubou. Então, me parece que não sei se está mal assessorado ou se o presidente está teimoso em relação a uma situação que muito facilmente poderia, não sei se muito facilmente, mas poderia se resolver com uma negociação política. O que foi, Nelsinho? Concordo com o segredo. E mais, essa ideia de chamar o MST para planejar o Plano Safra, para fazer parte do planejamento, coloca o MST como o único intermediador entre o pequeno produtor e o governo, que não é verdade. No lugar do MST deveriam estar as cooperativas, essas que existem, essas que têm a sua constituição bem definida com o CNPJ e que podem ser adeptas ou não ao movimento. Mas as cooperativas do Brasil todo, que, de alguma maneira, representam muito melhor, de uma maneira formal, inclusive, os interesses dos pequenos agricultores, aqueles que representam a agricultura familiar, dos pequenos produtores que nós temos no Brasil todo. Colocar o MST para ser um ente, um ator, participante do plano, seria dizer que o MST é o intermediador natural de qualquer um dos pequenos produtores do Brasil, o que não é uma verdade. E aí, Piperno? Não, veja, a gente está em junho, né? A essa altura do ano, geralmente, o Plano Safra já está em finalização. Então, enfim, daqui a pouco vai ser anunciado. Primeira coisa, né? Quando, em relação à manifestação do deputado, ele tem todo o direito de estar contrariado com essa informação. Eu até gostaria de ver uma confirmação melhor do governo, não vi ainda, mas, enfim, vamos imaginar que ela realmente se confirme nos próximos dias. Então, a primeira coisa, não é que o governo brinca com o setor do agronegócio, das costas. O último Plano Safra já foi o maior da história e esse, provavelmente, vai ser maior ainda. O ministro da Agricultura, por exemplo, na defesa de interesse do setor, hoje está lá na Arábia Saudita, acompanhando o vice-geral do Alckmin. De lá, ele vai para a China, liderando, inclusive, uma comitiva de empresários que ele está levando para fazer negócio. Negócios que interessam ao agronegócio brasileiro. Eu, do ponto de vista político, eu acho um equívoco, por exemplo, se levar o MST para esse tipo de discussão institucional. Como disse o Segre, como sempre. Lembra que o Segre não tem, por exemplo, o CNPJ. Agora, não seria demais, por exemplo, você levar assentados que hoje produzem, por exemplo, sulcos, arroz orgânico. Há uma feira aqui em São Paulo, foi feita no ano passado, no Parque da Água Branca, que deu uma grande dor de cabeça para o governador Tarcísio, só com produtos do MST. Então, porque esse pessoal, todos eles são pequenos produtores, se tornaram pequenos produtores, e assim deveriam ser ouvidos. Até porque tem uma fatiazinha lá, tem uma fração do Plano Safra que é destinada a eles. Então, nesse sentido, ouvir todo mundo. O MST, enquanto instituição, aí eu acho que não. Ô, Nelsinho, você acha que existiria algum problema em ouvir essas propostas? Ou o problema teria a ver justamente com um ponto que foi trazido pelo Segre? Pelo fato de haver movimentações de ocupação de terra que trazem insegurança jurídica, não seria crível receber propostas de pessoas que não respeitariam a legislação em torno do que é a posse de terra hoje aqui no país? Tem um pouco de cada aí, Ossine. Porque assim, o fato de se abrir espaço para ouvir suas gestões, não necessariamente significa um problema. Porque você... E não necessariamente significa que essas gestões todas serão acatadas em detrimento de outras que poderiam ser aplicadas para pequenos produtores que não façam parte de invasões ou de ocupações de terra, por exemplo. Então, onde que está o ponto principal? Mas, Evandro, aí? Mas, Evandro, aí? Alpe e perna ouvindo uma baladinha ali. Tá, tá. Só uma questão. Uma coisa é ele ficar nervoso por ter que defender o indefendido. Não é uma missão fácil. Não é uma missão fácil. Mas uma coisa é escutar. Aí tudo bem. Não tem problema. Pode ter uma boa ideia. Outra coisa é integrá-lo à mesa que conforme o plano safra. A dificuldade, Evandro, é justamente porque o pequeno produtor que está lá no interior do Brasil, se ele quiser ter uma sugestão direcionada ao governo federal para o plano safra, ele tem que mandar um e-mail no saque arroba governo lá. Aí o MST não. O MST senta na mesa. Essa que é a diferença. Não tem problema em ouvir sugestão de ninguém. Qualquer um brasileiro tem direito de petição. Inclusive pode mandar sugestão, proposta, ideias, alternativas. Enfim, o MST tem até parlamentares que eles ajudam a eleger. Dá até para propor lei, na verdade, o MST. Agora, chamar para participar, sentar na mesa e sugerir ideias, diretrizes para o plano safra, eu acredito que não dá para chamar o MST porque isso significa colocar o MST como um status de sindicato dos pequenos produtores e que não existe. Não existe. Ô, Piperno, você entende então que dentro do que foi apresentado pelos nossos amigos, se o MST senta à mesa, outros integrantes do agronegócio se levantam e aí, nesse caso, o diálogo fica ainda pior? Eu acho que daria, por exemplo, o direito de outros pequenos proprietários, mesmo, veja, estou até falando em relação a sentados, pessoas que, por conta da luta aí, em algum momento, integrando até mesmo o MST, que agora se tornaram pequenos proprietários e tal, daria, inclusive, o direito às pessoas e falarem, bom, escuta, por que não eu? Então, veja, esse seria o erro institucional cometido pelo governo, caso, caso, eu sempre coloco no condicional, porque tem uma parte do Congresso que tem uma capacidade de também trabalhar em cima de notícias, não, que nem sempre se confirmam, digamos assim, imensa. Então, caso isso aconteça, eu acho que esse seria um caminho imperfeito. Mas, Evandro, me permita fazer um comentário em função da institucionalidade do fato. se o governo assentar o MST numa mesa para conformar o Plano Safra, está dando uma mensagem muito ruim, porque, quer dizer, você, para sentar aqui, tem que cometer atos ilegais. Aquele que é o pequeno produtor, aquele que é o pequeno agropecuarista, que não comete atos ilegais, ele não tem esse direito. Então, a pergunta é, eu tenho que cometer algum ato ilegal, eu tenho que invadir alguma terra para que o governo me convide a sentar para dilucidar o Plano Safra? Não tem lógica. Politicamente, me chama a atenção que um político com a experiência do presidente faça isso, salvo que a questão ideológica se predisponha antes que a pragmática. Eu, então, por isso que eu acho que eu quero uma melhor confirmação dessa notícia por parte desses congressistas. Bom, que o governo, então, saia... Desses congressistas. Que o governo... Tem uma mistura muito estranha em fake news, que é uma informação claramente e propositalmente falsa com uma desinformação. Se o governo entende que aqui, nesse caso, está tendo uma desinformação, ele tem que sair com os meios oficiais e dizer, gente, isso aqui não é verdade. Um pouco estranho, quer dizer, isso aconteça exatamente no momento em que o ministro Fávaro e o ministro lá da Reforma Agrária, enfim, os dois estão nessa caravana com o gerão do Alckmin. Mas hoje podem, eles tranquilamente, mandar de lá alguma coisa. Até o próprio secretário de comunicação dizer, ó, isso aqui não é verdade. O MST não será convidado para a reformulação do Plano Safra. Resolveu. Pronto. Vocês acham que precisa ser convidado? Porque, assim, independente... Sentar na mesa eu acho, de fato, um absurdo. Mas, independente de qualquer formalidade, qualquer convite formal à participação do MST, os líderes do MST já influenciam no governo de alguma maneira. São pessoas próximas. Eles participaram da campanha, eles estão ali no dia a dia, eles fazem indicação a cargos importantes do governo. Então, assim, a gente está criticando a formalização de algo que, de alguma maneira, já existe, que é a participação do MST nas decisões do governo. Agora, não dá para negar aqui, falar... O MST não participa de nada no governo, achar que isso é improvável. É muito mais do que provável. Seria só a formalização de algo que já acontece nos bastidores. Todo mundo sabe. Está acontecendo exatamente o contrário. O MST, inclusive, andou fazendo invasões aí exatamente por não ter conseguido participar, por reivindicar, por exemplo, direções regionais aí no Ministério. Mas, o Piperno, eles se manifestaram porque eles não estavam conseguindo indicar mais pessoas a cargos do governo, porque eles já têm uma boa parte de indicados ocupando cargos importantes no governo. Não tem nenhum... Veja, o Nelson, aí que tem o negócio. Cargo importante não tem absolutamente nada. É o que eles estão querendo. Não tem nenhum polo do INCRA que esteja ocupado por um indicado do MST, o Piperno? Tem vários. Direções regionais não. Pode ter um cargo lá de instalões. Inferiores. São várias as fontes que citam isso. Sim. Agora, eu quero trazer aqui para vocês justamente o fato de esses dois agentes estarem em lados opostos. A gente olhar para o agronegócio nessa representação que está buscando ou com quem o diálogo está buscando um caminho mais aberto são justamente as pessoas que hoje são contrárias às ações do MST. Então, se o governo busca diálogo aqui, mas abre um espaço aqui, porque também faz parte da sua agenda, seria até estranho se o governo não abrisse esse diálogo também com o MST, isso não faz com que esses lados se tornem cada vez mais distantes, cada vez mais opostos no seu ponto de vista, hein, Segredo? Com certeza absoluta. Mas gostaria, por exemplo, de quando alguma determinada parte, segmento da população, participe indiretamente de alguma questão que afeta o seu desenvolvimento ou a sua atividade. Eu denominei isso o quartito do lado, o quarto, o quartinho do lado. Foi uma negociação entre o governo do Uruguai com o governo brasileiro, em que como eles estavam negociando, e quem tinha que ter atividade nessa negociação era o privado e ele não podia participar da reunião, eles colocaram os privados no quartinho do lado. Então, eles negociavam governo com governo e eu participei desse evento, participavam um com o outro, aí iam nos privados. Oh, estamos negociando isso. Isso atende os senhores? Não, esse ponto não, porque eles voltavam e negociavam. E negociavam. Mas esse privado não sentava na mesa de negociação. Então, o MST poderia, tranquilamente, como o Nelson indica, com certeza ele participa, dá sugestões, fala com o representante do governo, mas não senta na mesa. Como você vai sentar numa mesa um que invade com um invadido?